Namastê, eu sou a Ayla Pacheco e hoje nós vamos iniciar a nossa prática de yoga sentados confortavelmente ao solo, mantendo as pernas cruzadas e colocando o dorso de uma mão sobre a palma da outra, deixe seus olhos fechados e simplesmente aquiete-se interiormente, comece a prestar atenção em você, no seu corpo, na sua respiração e em tudo o que está fluindo dentro de você. Abra o seu coração neste momento para receber todos os benefícios que esta prática de yoga tem a lhe oferecer. Vamos começar com um exercício respiratório. Deite-se confortavelmente no solo, em decúbito dorsal, de barriga para cima. Mantenha a planta dos pés no alinhamento dos quadris, os joelhos flexionados e unidos. Deixe suas mãos apoiadas e descontraídas sobre o seu abdômen. Somente os dedos médios se tocam, os demais dedos permanecem afastados. Inspire, expandindo o abdômen e perceba que os dedos médios se afastam, criando um espaçamento entre eles. Quanto maior o espaçamento, melhor. Inspire o mais lentamente que conseguir, contando o tempo que leva para encher os pulmões. Retenha o ar nos pulmões pelo mesmo período de tempo que levou para inspirar. Expire, relaxando o abdômen para dentro e perceba que os dedos médios se aproximam, voltando a se tocar. O tempo todo, esteja consciente do prana, da energia vital que você está absorvendo enquanto respira. Continue este exercício e perceba a profundidade e a intensidade na qual essa energia vai gradualmente reabastecendo energeticamente e nutrindo cada célula do seu corpo. Este exercício promove relaxamento físico e mental. Reduz o estresse e a ansiedade. Exercita uma profunda conscientização da sua respiração. É um excelente exercício para aprender a respirar da forma mais ampla e plena possível, ativando toda a expansão da musculatura abdominal. Muito bem. Continue respirando. Neste exercício, você está estimulando o Manipura Chakra, centro energético do plexo solar e o Anahata Chakra, centro energético do seu coração. Neste exercício, você está estimulando o Manipura Chakra, centro energético do seu coração. Neste exercício, você está estimulando o Manipura Chakra, centro energético do seu coração. Após a próxima expiração que fizer, abrace suas pernas de encontro ao peito e sinta o imenso bem-estar fluindo no seu coração. Sorria para si, sinta-se em paz. Vamos iniciar agora a nossa prática de asanas, posturas psicofísicas do yoga. Comece abraçando suas pernas de encontro ao peito, sentindo a lombar e toda a coluna se acomodando confortavelmente ao chão. Balance o corpo para um lado, balance o corpo para o outro lado e sinta que você está fazendo um carinho em suas costas. Pare o movimento quando a sua coluna voltar novamente ao centro e estique a sua perna esquerda para baixo ao longo do corpo, mantendo a perna direita bem próxima ao peito. Você vai levar a sua mão esquerda no joelho direito e esticar o braço direito lateralmente na linha dos ombros. Inspire profundamente, encha os pulmões e ao expirar, leve o seu joelho direito em direção ao solo, realizando uma torção com a sua coluna. Afaste seus quadris do chão e aproxime o ombro do solo. Deixe sua face totalmente projetada para o lado direito e sempre que expirar, alongue-se um pouco mais. Mantenha e sinta que a sua respiração lhe acalma, tranquiliza e reabastece energeticamente. Faça uma inspiração profunda. Ao expirar, dê o seu máximo aproximando o joelho e o ombro o quanto for possível do solo. Volte seu joelho ao centro com uma inspiração profunda e troque suas pernas. Trazendo a perna esquerda de encontro ao peito, esticando a perna direita ao chão. Levando sua mão direita no joelho esquerdo, o braço esquerdo no solo, inspire profundamente e ao expirar, faça uma torção. Aproximando o joelho esquerdo do chão, aproximando o ombro do solo e relaxe. Quanto maior o seu relaxamento muscular, mais você consegue evoluir na postura. Postura que estimula os órgãos abdominais internos e revitaliza o seu organismo. Deixe a energia fluir através de você. Aproximando o joelho esquerdo do solo e relaxe. Na próxima inspiração, volte suas pernas ao centro e novamente abrace as duas pernas de encontro ao peito. Sinta o grande trabalho realizado na sua coluna, o alívio de tensões que você costuma armazenar nessa região. E agora segure os dedos maiores dos seus pés por entre as pernas. E afaste as pernas lateralmente, deixando os joelhos semiflexionados, criando um espaçamento entre as pernas e sentindo o estímulo na parte interna das coxas. Uma postura relaxante e estimulante. Cesse este movimento e entrelace os dedos das mãos atrás das suas coxas. Começando um balanço com o corpo para frente e para trás. Um balanço chamado de lolasana, que massageia a sua coluna, as costas, que não exige esforço. Exige apenas um relaxamento e uma soltura do corpo para frente e um relaxamento e soltura do corpo para trás. Da próxima vez que o seu corpo se projetar para frente, você vai parar na postura deixando o peito aberto, os joelhos flexionados, os dedos dos pés na linha dos olhos, a coluna ereta e os calcanhares fora do chão. Trabalhando com a musculatura abdominal e com o fortalecimento do centro do seu corpo, o centro físico e também o centro energético. Mantenha. Trazendo superação de dentro de si, inspire profundo. E ao expirar, relaxe o seu tronco sobre as pernas em Pashimottanasana. Solte o seu tronco, relaxe os braços, a cabeça, o pescoço, mas deixe os pés bem ativados para cima, apontando para o teto. E perceba a descontração que abraça e envolve toda a sua coluna mais uma vez. Solte-se, entregue-se, descontraia. Quanto mais você relaxa, mais você evolui, mais o corpo é capaz de baixar, se entregar, descontrair. Lembre-se que tensão e relaxamento são forças contrárias. Quanto mais você tensiona, força, menos você relaxa. E quanto menos você relaxa, menos você evolui em nível de flexibilidade. Agora, encha bem os pulmões, inspirando. Expire dando o seu máximo. E na próxima inspiração, volte dessa postura, desenrolando a coluna. Flexionando a sua perna direita e colocando a planta do pé direito na coxa esquerda. Caso essa postura seja ainda fácil para você, você pode colocar o dorso do pé direito na coxa esquerda. Girando a planta do pé em direção ao teto. Inspire profundamente e, ao expirar, faça uma torção com o tronco para trás. Coloque os dedos ou a palma da mão direita no chão e observe a sua coluna alinhada, o peito aberto. A sua mão esquerda está no joelho, cuidado para não subir o joelho com a mão. Deixe ele bem projetado para baixo. E se você sentir alguma facilidade, pode segurar o seu pé direito com a mão direita por trás da coluna. Na prática do yoga, sempre damos opções para adequá-la a todos os ritmos de praticantes. Vá com cuidado, cautela e muito carinho com o seu próprio organismo. Lembre-se que o seu corpo é um templo que lhe permite a experiência neste planeta. E, naturalmente, também, a evolução pessoal. Expire dando a máxima torção. Ao inspirar, volte o seu tronco calmamente. E, então, troque suas pernas. Esticando a perna direita, flexionando a perna esquerda. Realizando as mesmas variações que fez anteriormente. Se colocou a planta do pé na coxa, faça-o. Se colocou o dorso do pé na coxa, repita exatamente o mesmo movimento. Então, inspire enchendo os pulmões e expire torcendo a coluna para o lado esquerdo, para trás. Abra o peito. Alinhe as suas costas. Deixe a mão direita no joelho. Abra o seu coração. Perceba que essa postura libera a região do peito. Libera emoções que possam estar reprimidas, armazenadas no chakra cardíaco, no centro energético do seu coração. Se você segurou o seu pé por trás das costas, repita esse movimento. Agora, expire, dando a máxima torção que o seu corpo permitir. Sinta a postura em profundidade. Na próxima inspiração, retorne calmamente. E volte para a postura anterior, esticando ambas as pernas à frente do corpo. Entrelace os dedos das mãos, alongue a sua coluna lá em cima. Estique-se intensamente, inspire, cresça. Ao expirar, solte o tronco sobre as pernas, aproximando as mãos dos pés. E volte com uma inspiração profunda, desenrolando a coluna. Agora que você já está mais consciente do seu corpo e dos movimentos, nós vamos realizar a mesma postura, porém com outra variação. Novamente, você flexiona a perna direita. E dessa vez, você inspira, projetando o quadril para frente. E o braço esquerdo lá para trás, abrindo bem o peito e a sua coluna. Transferindo o peso do corpo para a mão direita. Projeta o quadril para frente ao máximo, arqueando a coluna. Estimulando o tronco, inspire. Expire, expire, volta o quadril para o solo calmamente, troca as suas pernas. Perna direita esticada, esquerda flexionada. Inspire profundamente, solta o ar, abre o peito lá atrás. Ergue a sua coluna, alonga as costas, se abra. Erga o quadril, a região pélvica para frente. Inspire. Expire, voltando, seus quadris ao solo. Muito bem. E lentamente, vamos afastar as pernas lateralmente em konasana. Encontre uma distância que seja máxima e ao mesmo tempo confortável. Inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu tronco para frente. Solte completamente a sua coluna. Braços, tronco e cabeça. A cada expiração, solte-se mais. Vá descontraindo, vá evoluindo, vá permitindo as transformações da autoentrega, da autocura, do autoconhecimento. Fluírem dentro de você. Vá permitindo as transformações da autoentrega, da autoconhecimento, do autoconhecimento, do autoconhecimento. Muito bem. Volte ao inspirar, desenrolando calmamente a sua coluna. E vamos, em seguida, nos deitar ao chão para o nosso relaxamento. Deixe suas pernas e braços abertos e afastados. As palmas das mãos voltadas para cima. E evite ser incomodado durante todo este exercício. Desligue o seu celular ou coloque-o no silencioso. Se houverem pessoas neste local que você está, peça para não ser incomodado. E agora, procure abrir-se para um momento especialmente profundo e exclusivamente seu. Vamos realizar agora uma prática muito profunda e completa. Conhecida como Yoga Nidra. Técnica de relaxamento, descontração e autoconhecimento. Yoga Nidra pode ser traduzido como o sono do yogi, que é um sono lúcido e acordado. Ao realizar este exercício, você acessa estados de consciência tão profundos como quando você dorme. Porém, você está lúcido, acordado e desperto. A sensação de relaxamento é a sensação do sono. Porém, você está acordado e plenamente consciente de todo o seu processo. Agora, já posicionado, deitado, eu lhe convido a fechar os seus olhos. E mantê-los assim, fechados, até o final deste exercício. Procure também manter a imobilidade corporal. Quanto mais calmo, sereno e imóvel o seu corpo, mais serena e imóvel também a sua mente e os seus processos mentais. Vamos desacelerar. Tome uma inspiração bem profunda. Encha os seus pulmões de energia. E solte o ar, relaxando completamente o seu corpo. Perceba que quando você respira, você leva luz para dentro de você. Faça-o com profundidade e consciência. E inspire energia, bem-estar, força. E inspire tudo o que neste momento não lhe faz bem. Inspire paz. Expire toda e qualquer energia mal qualificada que possa estar em seu corpo ou em sua mente. E agora, solte-se completamente. É como se neste momento o seu corpo pesasse duas, três, quatro vezes o seu próprio peso. E você deixa este peso ir embora, soltando-se completamente. Sinta a força de atração e de gravidade da Terra, sugando o seu corpo em direção ao solo. E sugando também de você, tudo o que não lhe faz bem. E entregue-se a esta força. Deixe o corpo relaxar. E solte-se. Entregue-se também para a força universal. Independente de qual seja a sua crença religiosa, existe uma força, uma energia que permeia e rege tudo o que existe. E que neste momento pode agir positivamente sobre você. Através dela, você se sente fortalecido, seguro e ainda mais em paz. Ainda mais relaxado. Ainda mais relaxado. Ainda mais relaxado. Levando a energia vital, a força do prana, para os seus pulmões. Sentindo esta energia percorrendo os condutos respiratórios. Sendo assimilada pelo seu corpo. Preenchendo as células do seu corpo de paz, de serenidade. Você se sente a cada instante mais e mais leve. Inspire fundo mais uma vez. Inspire fundo mais uma vez. E ao expirar, você se sentirá três vezes mais leve. Relaxe. Visualize agora esta intensa energia de amor, de paz e de tranquilidade penetrando pela planta de seus pés. Soltando. Relaxando. Descontraindo completamente os seus pés. Elevando-se através de suas pernas. Descontraindo. Essa energia descontraia suas panturrilhas e joelhos. Suas coxas e quadris. E toda a parte posterior do seu corpo fica leve. É como se ela estivesse anestesiada por esta profunda energia. Comente. Os seus calcanhares. Os dedos dos pés. A planta dos pés. Também se preenchem desta força de descontração. Descontração. Inspire profundamente. E ao expirar, relaxe três vezes mais. Esta energia alcança seus quadris, a sua lombar, toda a extensão das costas. Os ombros, esta energia calmante anestesia toda a extensão cervical, conduzindo uma imensa sensação de descontração que desce através dos seus braços. Alcançando seus cotovelos, antebraços, seus punhos, mãos, dedos das mãos. Iluminando o seu peito, o tórax, o seu abdômen. Estendendo-se para os seus órgãos internos. Para os seus músculos, nervos. Órgãos. Órgãos. Óssos. Tendões. E articulações. Toda a parte superior do seu corpo, completamente relaxada. Anestesiada por esta energia de amor, tranquilidade e bem-estar. Inspire profundamente mais uma vez e ao expirar, relaxe três vezes mais. Sinta-se cada vez mais dentro de você. Cada vez mais profundamente, mais e mais profundamente, acessando a sua essência e a paz que habita em seu coração. Esta energia alcançou agora os músculos da sua face, descontraindo a sua testa, os seus olhos, lábios. Narinas. Narinas. A língua na boca. O queixo. Relaxando a garganta. Descontraindo as orelhas. Sentindo que este bem-estar envolve agora todo o seu crânio, o seu couro cabeludo. E expande-se em forma de amor e paz para o interior da sua cabeça, envolvendo o seu cérebro. E enviando esta informação de amor e de paz a todo o seu organismo. E neste momento, todo o seu corpo se envolve nesta redoma energética, na redoma do amor, da luz e da paz. Escute o caminho para dentro de si. Escute o seu próprio corpo. E agora, que todo o seu corpo está relaxado e que você já se encontra em outro estado de consciência. E agora, você estabelece a vibração propícia para se conectar com o que existe de verdadeiramente profundo e sagrado dentro de você. Neste momento, você se conecta com a sua essência. E você permite que o seu coração, de fato, escute o que existe de mais profundo na sua alma. Por alguns instantes, curta um momento só seu. Fique em silêncio com você, conheça-te, encontre-se e, principalmente, ame-se profundamente. Comece a respirar mais profundamente. Voltando gradualmente sua consciência ao aqui e agora. Dentro de alguns instantes, você vai retornar deste estado profundo, mas vai trazer consigo toda a paz aqui presenciada. Você vai voltar sentindo-se três vezes melhor do que você está agora. E você vai arquivar na sua mente e em todas as células do seu corpo esta maravilhosa energia presente na conexão com o seu próprio eu. E o mais lindo de todo este processo é que este grande presente está aí dentro de você, disponível para ser acessado sempre que você quiser. Por mais que às vezes você se esqueça, você é luz. Você é amor. Repita isto interiormente para si. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou consciência. Eu sou tranquilidade. Eu sou força. Eu sou equilíbrio. Eu sou bem-estar. Eu sou luz. 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 energia entrando pelas narinas, sinta o seu corpo deitado sobre a superfície na qual você se encontra, agora, ouça mais os sons ao seu redor, esboce um suave sorriso, movendo língua e lábios e aguçando seu paladar, movimente os seus pés, movimente as suas mãos, eleve os seus braços acima da sua cabeça e tracione a sua coluna em um gostoso espreguiço, estique-se, alongue-se, sorria ainda mais para o seu coração, sinta-se bem e em paz. Fique em paz, fique na luz e seja luz para si e para todos que lhe cercam. Vamos agora, virar de lado, nos sentar confortavelmente ao solo, unir as mãos em frente ao peito, mantendo as pernas cruzadas, feche seus olhos e sinta a gratidão que está fluindo dentro de você. A presença, a paz, a consciência de quem você verdadeiramente é. E neste ritmo de harmonia e de serenidade, nós completamos a nossa prática de yoga. Namastê. Amém. Amém.